Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube, bora jogar? Bom galera, hoje eu tô com essa voz aqui e tô com essa skin porque hoje a gente tem que se disfarçar, a gente vai investigar a nova moradora de Top City a Tóquio, galera ó, já tô vendo que ela tá online ali, Brinks, eu não vou fazer essa voz no editor não, tô zoando Galera, hoje a gente tá disfarçado, certo? A gente tá com a skin do Barba aí ó, e aí Barba? E hoje a gente vai espionar Tóquio porque a gente tem uma missão, a gente precisa roubar esse celular dela, o tijolinho, lembra que eu vendi pra ela um tijolinho? Esse celular, ele grava galera, ele grava as coisas, as conversas, eu preciso furtar dela e ver as conversas que tem, né, pra ver se tá tudo certo, se ela não é uma bandida e eu acho que é E aí, se tiver alguma coisa errada, a gente tem que comunicar o delegado e o prefeito, galera, então a nossa missão é essa, tá ligado? Esse é o único celular que grava, galera, os outros celulares, os outros smartphones não gravam, certo? Então, bom, vamos lá galera, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar essa armadura, certo? Mas a gente vai ter que tirar ela Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é pegar uma poção aqui, umas poções de invisibilidade, mano, deixa eu ver como é que faz aqui Se eu não tiver enganado, ó, esse negócio tá sempre aberto, cara, se eu não tiver enganado, deixa eu ver se esse aqui tá mundane Não, não tá, então vamos tacar esse negócio aqui, depois a gente taca esse, depois a gente taca esse aqui que eu acho Vamos colocar aqui agora, galera, olho de aranha fermentado, certo? Já tá aqui já, ó E eu acho que agora vai ficar com oito minutos de invisibilidade, cara, eu acho que com isso dá Porque a gente vai precisar entrar na casa dela, pegar o celular, vazar, depois que escutar a gente vai ter que devolver o celular Pra ela não desconfiar, né, cara? Aí, invisível, invisível, invisível Tamo junto, tem três aqui, ó, o que o LG tá fazendo aqui atrás? Marditinho Galera, chegamos aqui na vila e ó, olha quem tá lá, galera, olha quem tá lá É a ditacuja, galera, a fulana, a Tóquio, galera Mano, vamos fazer o seguinte, tô sem nada aqui, tira tudo da mão Vamos beber aqui um xaropinho e vamos ficar invisível, invisível, invisível Bora lá, galera, bora lá, bora lá espionar Por que que ela tá, ela tá, ela, ai, quase que eu caio Ela tá, ela tá morando na casa da IU, galera Será que ela tá morando na casa da IU justo na casa da Marginal Mor do Top Craft, né? Oxi, oito minutos, galera, dá pra investigar de boa ela, cara Caraca, esse povo inventa cada coisa Não posso segurar esse negócio, senão ela vê Ela tá falando sozinha, galera, tá muito doida Fica quietinha aí, vaca Tem uma aranha ali em cima, mano, essa aranha vai me denunciar Fica quieta aí, vaca Ali, galera, olha lá, olha lá, olha lá, galera Não posso segurar nada na mão, galera Não posso segurar nada na mão, senão ela vê Deixa eu se esconder, deixa eu se esconder Ai, meu Deus Eu não sei o que ela tá fazendo, não, cara Tá muito doida, tá muito doida Aham? Ela vai entrar na casa? Ela entrou na casa Olha lá, ela tá de boa na casa Mano, ela é comparsa, galera Ela é comparsa da IU, galera Ah, agora eu entendi Ah, vou no celular É, isso que a gente quer É isso que a gente quer Olha que legal, galera Invisível A gente tá lá dentro da casa dela quase, galera Olha, galera, olha, galera A gente consegue ver ela e ela não vê a gente Bom, eu não tenho dúvidas, galera Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Ela é parceira da IU, galera Não tenho dúvidas, galera Mas mesmo que não for O importante O importante, galera É que a gente sabe Aonde a gente tem que entrar, cara E é aqui, galera É aqui, galera Que a gente tem que entrar, mano Só que essa porta faz muito barulho, cara Eu vou ver se eu consigo entrar Por um outro lado, cara Hum... Infelizmente a gente vai ter que invadir A casa da IU, velho Não tem boi, não Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ó, aqui é um bom lugar Pra gente quebrar, tá vendo? Ó Quebra aqui, ó E a gente consegue entrar Por aqui Beleza Traz uma trapdoor A gente consegue deitar e entrar por aqui Bom, galera Tá feito o plano Só esperar ficar de noite E a gente volta aí pra invadir A casa da IU Ou da Tóquio Chame como preferir Galera Tá de noite Tamo aqui já Com a skin do Mr. T Acho que é um estertiz aqui, cara Não sei, mano O que eu sei é que Ó, a Nogal tá ali Mas a Nogal ver a gente Não é muito Não é muito problema não, tá ligado? Mas eu vou tentar Eu vou tentar voar Fim... Ai Caraca, quase morro, velho Tive que voar rapidão Antes que ela visse eu, cara Vamos descer aqui Não é muito bom Deixar a Nogal ver a gente não, cara Tá ali o lugar Onde a gente vai entrar, ó Vou fazer o seguinte Vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar os dois logo Eu ia pôr uma trapdoor Mas acabou que eu vou entrar aqui Por aqui mesmo Invadimos, galera Tamo na casa da Yu, cara Tamo na casa da Yu Onde será Tá esse celular, cara? Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui Eita, pega Onde será que tá esse bicho, galera? Olha ali Tem uns baús Peixe Essa menina só come peixe, cara Nossa Ela não tá em casa, galera Ela não tá em casa A hora é agora Cadê o celular? Onde que ela deixou o celular, cara? Eu acho que não tá aqui, não Aqui é itens mundanos Tá ligado? Não tá aqui, não, galera Não tá aqui, não, galera Caraca, onde que tá isso? Achei Achei Ela deixou aqui no último baú Tá aqui, galera Tá aqui Esse aqui é meu Tá aqui, ó Nossa Vou pegar, galera Vou pegar Vou levar Ainda bem que ela não deixou Nessa sugar box Eu ia ter que ver todas, mano Certo, galera Certo Achamos, mano Achamos Nossa Que lição bem sucedida Calma aí Ela deixar a porta aberta? Isso aqui tá com cara de armadilha, hein Não, tá aberta mesmo Ai, que beleza Nossa Que é assim mesmo, né, galera? Quem é do crime Não tem medo, sabe? Aí deixa a porta aberta Sabe que ninguém vai roubar ela Agora vamos pra delegacia Vamos lá escutar com o delegado Pra ver se tem alguma coisa de errado E se essa moça tem alguma ligação com a Yul, cara Bora lá, galera Conseguiu desenrolar o pacote? Sim Eu também ajeitei as construções lá do seu estabelecimento Que você pediu Paguei os cobradores Certo Mulher, eu consegui quase todos os itens pra bebida Lá tá tudo encaminhado Entendido Eu vou dar uma passagem mais tarde Ó, presta atenção Eu vou tá saindo do casulo a zero horas daqui a três dias E eu preciso que você me espere na baía da ilha Pra poder me entregar meus itens, beleza? Beleza Estarei lá Valeu, valeu Tem que ir Tem gente chegando aqui, mulher Beleza Caraca, galera Vocês viram o que eu escutei? Vocês escutaram? Nossa, a gente... A gente tem que levar isso aqui pro delegado, galera Nossa, minhas desconfianças estavam certo Essa Tóquio, ela é aliada da Yul, cara Vamos lá, vamos levar pro delegado isso aqui, cara Vamos ver, vamos mostrar pra ele, cara Vamos mostrar pra ele Opa, ô, ô, ô Delegado, delegado, delegado Fala, fala Cadê tu? Tô ouvindo vozes, mas não vejo Meu Deus do céu, delegado Você não sabe o que eu descobri, cara O que? O que? Fala, fala tu O que é esse celular na mão aí, véi? Então, deixa eu explicar do início Esse celular aqui, ele grava as conversas, certo? Esse daqui? Esse aqui? É Esse modelo, esse modelo que eu tô comercializando Mas eu só comercializei pra pessoas específicas E o que eu tenho que falar pra você é que ele grava conversas, sabe? Ele consegue deixar armazenado nele as últimas conversas da pessoa Entendeu? Você viu essa moradora nova chamada Tóquio? Vi, eu conversei com ela ontem Achei meio suspeita E o que acontece é o seguinte A mando do prefeito Ele falou pra mim ficar de olho Nessas interceptações de ligação E tava escutando o que ela tava falando Delegado, a gente precisa falar com o prefeito Dá play, dá play Ah, tem que chamar o prefeito? É verdade, né? Você quer escutar agora ou quer escutar na presença dele? Cara, melhor na presença dele Que aí não fica pontas soltas, tá ligado? Tá, segura aí que isso aí é prova do crime Mas ó Não, não Depois eu preciso Depois eu preciso levar lá pra casa dela E devolver pra ela não desconfiar E assim a gente vai catar mais informação Peraí, tu invadiu a casa da Tóquio Pegou o celular dela Eu tive que fazer isso E aliás Ela tá morando na casa da IU Ih, já não gostei dessa história Já não gostei nem um pouco Tá, bora lá chamar o prefeito Bora lá chamar Cuidado aí que tá nessa planta morte Bora chamar o prefeito Nossa, velho Ah, Raus, calma, calma O que que você tem aí? O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Ó, então Não, o Raus veio comigo Dizendo que tinha provas Muito Boas contra a IU E alguma coisa desse tipo Raus, explica melhor, véi Que até eu ainda não entendi muito Vou até tirar esse baralho aqui da frente Eu não quero jogar baralho agora não É, agora não é hora de jogar isso aqui não Lembra que o delegado Tinha falado pra mim ficar de olho Tentar interceptar alguma conversa Usando aquele celular que grava? Hummm Calma O luzinho tá aqui na minha mão E aí, Raus As coisas realmente aconteceram Como a gente tava prevendo? Realmente Ela é comparsa da IU E ela pretende Ajudar a IU a sair da cadeia E eu sabia que tinha alguma coisa errada com ela Escuta a gravação Escuta a gravação Pra vocês ficarem por dentro Calma aí, calma aí Calma aí, foca Calma Seria possível Alguém fugir da delegacia? Cara, eu acho que não, véi A delegacia é um dos Segundo lugar mais protegido que tem Só perde pro próprio presídio, tá ligado? Então É meio difícil Calma aí Põe a gravação pra gente ouvir Deixa eu botar a gravação pra gente ouvir Bota aí, bota aí Bota aí Dá play aí, dá play Tá, tá, tá Calma, calma, calma Calma, calma Três dias Três dias meia-noite Que dia é essa gravação, Raus? Ontem de manhã Pela manhã Eu peguei esse celular Inclusive eu tenho que levar de volta Porque ela não pode se confiar de maneira nenhuma Pra gente até captar mais informações mais pra frente Tá, foca Provavelmente eles estão tentando armar alguma coisa pra amanhã Tá certo Elas estão tentando fugir Ela tá tentando fugir amanhã E a Tóquio tem envolvimento nisso Óbvio, ficou óbvio aqui com a gravação Só que calma Tem pontas soltas Como que ela vai fugir? Foca, você deixou item com ela? Não Eu em todas as visitas Eu revistei a visita Não achei nada Tá Essa é a oportunidade perfeita Pra gente aumentar a pena dela Porque a gente só vai conseguir isso Se a gente deixar ela fugir Se ela fugir de fato É, a gente tem que ter provas Só que calma aí, ó É perigoso a gente fazer isso Porque se a gente não tiver plena certeza Do que a gente tá fazendo Ela vai fugir E uma criminosa fugindo na cidade Sabe, não vai ficar bem visto pra gente não Ah, não, calma então Pera, vamos organizar isso direito Ah, House Você conseguiria instalar uma câmera de segurança Na entrada da parte ali onde tem as celas Não conseguiria? Sim, eu consigo instalar uma câmera lá E conectar ela num monitor exclusivo Pra ficar 24 horas à vista do prefeito e do delegado Tá, perfeito Vamos fazer o seguinte Ela comentou de esperar na Bahia, né? Uma coisa assim É, alt Vocês fizeram o seguinte Eu tô pensando aqui Vamos fazer o seguinte Vamos então deixar ela fugir Com muita cautela, tá? Porque se a gente conseguir pegar ela E provar que ela fugiu A gente conseguir aumentar a pena dela E ela nunca vai sair da cadeia dessa forma Vamos fazer o seguinte House, você vai ser responsável Por instalar uma câmera de segurança nas celas Agora, hoje, pra hoje Eu preciso disso urgente Pode deixar instalado Tá instalado Pode contar com isso Perfeito Foca, você vai fazer o seguinte Você vai ficar de olho na casa da Yu Inclusive, House Eu acho que seria interessante É tu colocar uma câmera na casa da Yu, mano Hum, boa ideia Muito boa ideia Perfeito Ó, então perfeito Você instala duas câmeras Uma na cadeia E uma na casa da Yu Muito importante Então, conversados Estamos conversados Vamos começar aqui a tentar o plano Depois que tudo isso estiver feito já Você tiver visto os cachorros Você tiver instalado as câmeras A gente se encontra aqui de novo Só pra dar um último VDC O que vocês acham? Perfeito Perfeito Fechado, então Vamos atrás de cumprir as coisas Bora, bora Bom, galera Tô aqui de volta, certo? É de dia Eu sei Mas não dá pra esperar ficar de noite Porque a gente tá num servidor E a galera não quer saber De que fique de noite Entendeu? Então, eu tive que tomar Aqui uma das poções preibidas Galera Poção de invisibilidade Eu vou ter que tomar outra de novo E a gente tem que entrar lá agora Pra devolver o celular, galera Porque a gente precisa descobrir mais coisas Né, mano? Vai que tem mais planos Mais gente envolvida Então, ó Tomei Tô invisível Ah, meu Deus do céu E vamos lá, galera Vamos descer Entrei, 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 entrei Beleza Vamos lá em cima, lá Vamos colocar uma câmera aqui, ó O melhor lugar Porque o lugar que eu acho que ela fica É aqui, cara Colocar bem aqui, ó Que a gente vai ter a visão Bem, bem Completa Da casa dela, ó Tá bem escondidinha a câmera Não dá pra ver, certo? Ela vai ficar aqui mais ou menos A gente vai conseguir ver tudo daqui, ó Tem que guardar no mesmo lugar Pra ela não desconfiar, cara Eita Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu, galera Caraca, ela chegou Ela voltou, mano Caraca, galera Gente, o que que tá acontecendo? Eu juro Eu juro que eu já olhei nesse baú Ele tava vazio Caraca, eu tenho que descer Caraca, eu tenho que dar a volta nela Pra descer, pra ir embora, galera Ai, ai, ai Ai, 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 ai Calma, calma, calma Calma, calma, calma Meu Deus do céu Onde que você vai, mulher? Eu tenho que sair pela aquela porta, galera Eu não posso sair pela frente Porque tem trapdoor Vai fazer barulho Deixa eu ficar aqui nesse cantinho Ela foi embora, ela foi embora Ela foi embora Não foi, não O que que tá acontecendo aqui? Ela tá indo embora Ela tá indo embora, galera Nossa, eu consigo, eu consigo ir Consegui, eu consigo ir Aí, consegui, galera Vambora, galera Vambora Consegui deixar no mesmo lugar, cara Meu Deus do céu, velho Deixa eu colocar aqui minhas coisas aqui, ó Bora, bora, bora Yes, galera Consegui Uma missão cumprida, cara Nossa, ela não vai nem desconfiar, galera Agora a gente tem que ficar esperto Certo? Porque se ela souber que foi a gente que fez isso Mas tamo ferrado, cara Nossa, será que tem um balde de leite aqui? Vamos tomar um leite aqui? Ficar de boa de novo, velho Ih, não tem balde de leite aqui, não, velho Meu Deus do céu, cara Tá bom, vai Vamos esperar que fica invisível, né, mano Vamos lá, vai